Tem dor que corre atrás da gente Tem dor que a gente vai atrás Tem dor que corre atrás da gente Tem dor que a gente vai atrás Tem dor que é um pouco ausente Não manda flores nem chama pra jantar Que num piscar de olhos tá deitada na tua cama Nua linda e louca querendo algo mais Tem dor que parece que brota E ganha teu coração Tem dor que corre atrás da gente Tem dor que a gente vai atrás Tem dor que corre atrás da gente Tem dor que a gente é que vai atrás As vezes a dor seduz que chama pra dançar Arrocha o teu peito e não quer mais largar Mas as vezes é tu que abre a porta Faz a cama da toalha e arruma escova nova Tem dor que corre atrás da gente Insiste pra ficar Tem dor que corre atrás da gente 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 Acho que é isso.